Aqui dá para o senhor ver melhor. Senhor Leandro, quantos anos o senhor tem? Sessenta e quatro. Dia três de abril faço sessenta e cinco. E o senhor é macaiense? Não, senhor. Sou município de Campos, sem Joaquim. Nasci praticamente em Campos, né? Sim. E mora há quanto tempo em Macaiá? Mora há quarenta e poucos anos, porque eu vim com idade de sete anos de Campos para cá. Aí estou com sessenta e vou fazer sessenta e cinco. Cinquenta e oito anos de Macaiá? É. Tem quantos filhos, senhor Leandro? Tem três filhos. Quantos netos? Não, três, tem dois filhos e três netos. Bisneto tem? Bisneto tem não, senhor. Ainda não tem não. Ainda não tem não. E o senhor trabalha na prefeitura de Macaiá? Eu trabalho na prefeitura de Macaiá há vinte e seis anos. Fazendo o que, senhor Leandro? Eu faço assim... De primeiro eu trabalhava na rua. Fazendo limpeza de rua. Varredoura da rua? Fazia raspagem. Depois acabou no final que eles me botaram pra fazer. Tomar conta de... A vez de oito, dez pessoas. Tomar conta de tudo. Eles faziam tudo aonde eles mandavam eu ir. Eu nunca soube dizer não. Vou sim. Pegava, aplicava remédio na beira da rua. Por resto, depois de uma vez, me mandaram ir pro cemitério. Fazer limpeza, zelar do cemitério. Aí eu fiquei dois anos e pouco. Depois, no final de dois anos, eles me tiraram. Aí no final desse dia, já tava quase completando. Tinha nove anos e pouco. Aí chegou o tal de Dalton, que também trabalha com a gente ali. Chegou pra Armando Mosqueira. Falou, seu Armando, eu vim aqui escolher uma pessoa pra trabalhar comigo. Eu posso escolher? Ele falou, Armando falou, pode. Pode escolher. Dalton foi, me procurou. Pra me trazer pra secretaria. Me emprestaram pra trabalhar dois dias. No final de dois dias, eu voltei o barracão. O barracão aí, a Armando falou, não, senhoriano. Volta pra lá, que eu não achei ninguém de confiança pra mandar pra lá. É o senhor mesmo que vai te mandar. Aí acabou no final. Ele apelou me tirar aqui da secretaria. Ele não conseguiu mais. E tô até hoje, eu vou pra 19 anos. Lá no barracão ou na secretaria? Na secretaria. Vou pra 19 anos aqui. Qual é a secretaria? Secretaria de Administração. O que o senhor faz lá na secretaria, senhor? Eu faço a limpeza, zelo. Às vezes, se tem uma mesa. Às vezes, faltando alguma peça, eu vou lá, ajeito. Uma cadeira, eu tô muito quebrando. Sempre eu tô dando um jeito. Não deixo sair pra fora. Então eu falo, não, pode. Eu falo, não. Aqui ainda tem um jeitinho. Botava pra funcionar. Já recuperou muito móvel assim? Tinha muita coisa. Ah. Nesse tempo, eu tô aqui na secretaria. Fiz tudo isso. Nunca deixei sair nada pra fora. O senhor é feliz? Graças a Deus. Muito feliz. Feliz em tudo. Feliz em tudo? Em tudo. Graças a Deus. Eu tenho muito carinho por onde eu trabalho. Em todo lugar, eu me sinto muito bem. Qual a importância pro senhor, por exemplo, uma cadeira de uma escola, a mesa de um funcionário. Qual a importância que o senhor dá pra esses objetos? Eu acho que tem muita importância. Se aquela pessoa tá trabalhando, se ela quebrou um pé uma coisa, a gente tem que ajeitar pra continuar o trabalho dele, preservar o trabalho com aquela peça que tem trabalhando. Porque se a gente tirar, vai fazer falta. Entendeu? Vai fazer falta até chegar outra. Vamos equilibrar ela de novo. E como é que o senhor reage quando vê uma pessoa não tratando bem o patrimônio público? Eu não me sinto bem, não. Eu falo, isso aí tá errado. Nesse caso, um meio de melhorar mais o modo de conversar pra não prejudicar ninguém. Porque é muito ruim isso. Né? Eu acho que tá errado. A pessoa tem que sentar sempre e fazer igual eu faço. Faz o carinho pra ter o carinho. Receber o carinho. E o senhor já formou muitos colegas com esse princípio seu de trabalho? Já. Já formei muitos. Aqueles que não queriam aprender, aí eu tô ficando pior. Aí eles estão lá assim olhando. Aí eu vou falar uma palavra até meio errada aqui. Eu desculpe. Eles me chamaram de puxa saco. Eu falo, não, eu não sou puxa saco. Eu tô fazendo a minha cama com uma vez. Depois eu saber que eu vou dormir na cama. Deitar em uma cama boa. Se você não quer, prepara a sua cama que você vai dormir mal. Vai se espetar. E eu não. Eu falo, minha cama já tá feita. Se você me botou esse apelido de puxa saco, a minha cama tá preparada. Porque todo mundo gosta de mim. Todo mundo tem um carinho comigo. E eu tenho com todo mundo. Dizem até que no ato de fazer um café, o seu café é especial, ah? Eu faço café de qualquer titã que falha de fogão. Um numa cafeteira. Eu faço café especial. E as pessoas gostam? Hã? E gostam do senhor? Todo mundo. É? Só parece lá na horazinha nós tomar um cafézinho. Vou assim. Ouro negro, seu sabão. Tá ok. Vai lá tomar um cafézinho. Senhor Leandro, muito obrigado. E o nome completo do senhor de novo? Eleandro Zumpitiate. Posso usar sua entrevista, sua imagem pra divulgar na internet? Pode. E outros meios de comunicação? Pode. Muito obrigado, senhor Leandro. E parabéns. Obrigado, senhor.